Muito bem, estamos ao vivo. Ok, ok. Vamos embora para mais uma, né? Está na hora do boxe. Senhoras e senhores, hoje trago, para quem não conhece, essa máquina aqui, para quem não conhece, essa máquina aqui. A máquina de medalha. Quem aí conhece, digita aí. Quem conhece? A máquina de medalha. Senhoras e senhores, esse é o boxeador mais, que tem mais títulos no boxe, ok? De toda a história do boxe. E ele é o melhor boxeador vivo da atualidade. Existem três boxeadores no mundo que são tricampeões olímpicos. Esse é um deles. Tem dois cubanos e o outro agora me esqueci o país. Um é o Félix Sabon, que é esse aí. O outro é o Teófilo Stevenson, que também é cubano. O Teófilo Stevenson, todo mundo consagra ele como o melhor boxeador do boxe olímpico de todos os tempos, porque ele poderia ter sido, poderia ter ganho quatro, tem gente que diz cinco medalhas olímpicas. Que aí é uma coisa que provavelmente a gente nunca mais vai ver na vida, né? Aliás, ninguém conseguiu, mas ele talvez conseguiria. E esse aí é seis ex-campeão mundial, subcampeão e tricampeão olímpico. Esse é o fenômeno cubano aí. Eu tenho uma foto com ele. A mão dele dá três na minha. O chate, o cara é bucha. Deixa o like aí. Chega deixando o like. E quem puder já joga nos grupos, joga no WhatsApp lá. Aliás, baby, joga no grupo do Whats lá, por gentileza. Vou jogar aqui no grupo também. Vou jogar aqui no grupo aqui do... No grupo dos membros aqui. Tamo ao vivaço. Tamo ao vivaço. Vai começar a peleia. Esse cara, gente, vocês não têm ideia. Pra quem não conhece, vocês não têm ideia de quem é esse cara. Vocês não fazem ideia. Peso pesado de Cuba. E adivinha? Longa distância. Olha o passinho dele. O pêndulo dele. Passa o pêndulo dele. Um cara desse tamanho, com essa suavidade toda aí. É um absurdo, né? É um absurdo. Golpe baixo. Show. É um absurdo, cara. O que luta esse bicho. Gente, quando ele acerta a mão de trás, acabou a luta. E aquela mão de trás dele é muito rápida, cara. Muito rápida. Vocês não têm ideia do quão rápida é. Hoje nós vamos assistir aí umas 8, 10 lutas dele. Eu conheço ele pessoalmente. Estava sempre lá na universidade, lá onde eu estudava e treinava. Todo mundo que luta com ele, cara. A maioria, né? Não todo mundo, mas a maioria. Luta muito com medo, assim, sabe? De entrar na mão dele. Porque sabe que se entrar, meu amigo, acabou. Não tem o que fazer. Quando ele solta aquele reto com a mão de trás, bicho. Ai, 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 ai. Então, esse atualmente é o boxador que mais tem títulos no boxe olímpico. Vivo. Ele é o melhor boxador da atualidade. Indiscutível que tá vivo até hoje. Galera, joga nos grupos aí. Compartilha lá. Já chega deixando o like. Vamos tentar hypar essa live aí. Porque essa é a hora do boxe. E quem é do boxe tem que divulgar o boxe. Olha como ele prepara a mão de trás, ó. Aí, soltou. Cara, olha o tamanho desse cara. E olha como ele se movimenta soltinho, gente. É impressionante. É impressionante. E ele é muito alto, cara. Ele é muito alto, esse cara. O cara parece baixinho, mas o cara não é baixinho não, tá? É ele que é alto mesmo. E olha só como ele se movimenta. É um em um milhão, né? Ali já meio que pegou, ó. De leve, mas pegou. E repara quando ele solta a mão de trás, como ele trabalha bastante com a envergadura dele. Isso, fica aí. Fica aí. Fica aí. Esse cara é o quê? Argentino? Fica aí brincando, hein? Tu vai ver se entrar essa mão aí. Epa, balançou, hein? Balançou. O cara tá fingindo que tá bem. Balançou. Pegou mais um ali. Sentiu bem o golpe ali. E o ruim é isso, né? Quando sente a mão, o cara se amedronta mais ainda. É difícil. Tu tá com um cateador, com um cara desse aí, bicho. Deus é mais. Olha como soltinho, ó. Olha como soltinho, ó. Olha a movimentação dele. Não parece que ele nem pesa. Parece que é um pena. Pezinho leve. Os cubanos são fera nisso. Esse que apareceu, eu, o Sagarra, é um dos melhores treinadores do mundo. É assim. Pra quem... Pra maioria dos treinadores de boxe... É... Dizem que ele é o melhor treinador do mundo. Ele e o mexicano, né? Treinadores do mundo de boxe. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ó, o cara tá com medo. Vocês conseguem ver que o cara tá com medo? Não digo que tá com medo de lutar com ele, mas tá com medo daquela mão dele. Tá ressabiado, como dizem lá no sul. Galera, chega dando like aí, galera. Compartilha essa live aí. Vamos lá. Joga lá no grupo lá. Compartilha no Facebook. Nossa, mãe do céu. Pegou em cheio, hein? Ah, não levanta mais. Não, não. Acabou. Pegou limpo. Primeiro golpe que pega bem, acabou. Me diga, gente. Cara, eu acho assim, ó. Vou falar pra vocês. Golpe cruzado, gancho, tudo. Ganchão, aquele quando... Nossa, mãe do céu. Um gancho quando pega de baixo pra cima, bem certinho, encaixa. É bonito. Agora, vou falar pra vocês. Um golpe reto, cara. Quando entra, bem... Se bem que esse aí foi... O cara tava vindo pra frente, né? Foi meio que... Pegou de encontro, né? Mas... Quando o cara bate, assim, ó. Aquele golpe reto. Que sabe bater mesmo, usar a envergadura. Muchacho. Joga a cabeça do cara pra trás, velho. Não tem o que fazer. Aí já é outra luta. É outra luta. Esse é o orgulho de Cuba, mano. Você fala desse cara aí. Inclusive, quando eu tava na universidade. Quando a gente tinha as práticas lá. Uma vez ele chegou lá. Esse cara aí. Aí chegou lá e tal. Os caras começaram a zoar ele. Fazer brincadeirinha, brincadeirinha aqui, brincadeirinha ali. Meu irmão. Ele botou as luvas. Todo mais Deus o livre. Passou o carro em todo mundo. O professor tem que mandar parar lá pra preservar os meus colegas lá. Senão ele ia passar o carro em todo mundo. Já velhão. Que hoje em dia ele tá com o quê? Cinquenta e poucos anos. Já velhão. Eu não me botar... Mas Deus me livre que eu ia me botar com esse cara aí. Meus colegas lá fizeram a luvinha com ele. Mas nem que me pagasse eu ia fazer com esse cara aí, bicho. Primeiro que ele... Meu Deus do céu, né? É o dobro do meu tamanho. O dobro do meu peso. Um jab dele ali me desossava. Aí os caras ficaram brincando lá. Achou que ele ia brincar e ó... Meteu a mão. Ó o Holyfield aí. Inclusive nessa época aí... Não, nessa época eu acho que foi um pouquinho antes. Tavam querendo que ele lutasse contra o Mike Tyson. Mas ele não quis aceitar, não. Porque o Mike Tyson não ia querer lutar no Olímpico, né? Eles queriam que ele lutasse. Ui, ah, já chegou acertando. Mas não jogou duro, não. Jogou um pouquinho mais. Eita, tá bom. Bah, cara. O cara baixinho assim é foda, bicho. É, mas tá cabreiro também pra lutar com o sabão. Ó com uma manchinha branca. Isso aí tinha que voltar, gente. Isso aí tinha que voltar, cara. Isso aí... O box bonito é com manchinha branca, pô. Aí o... Tanto o árbitro como o... O árbitro consegue controlar melhor se os golpes estão sendo legais. E o juiz também, cara. Consegue ver melhor. Só pra pontuar, pô. Agora os caras tão batendo com a bunda e tá contando pontos, pô. Agora não tem manchinha branca. Os caras tão dando no morrão da roça. Meu Deus do céu. Nossa, já entrou ali, ó. Cara, é fogo, cara. É fogo. Lutar contra um cara assim, pegador assim, é difícil. Poxa vida. Essa é a época boa, gente. Da manchinha branca. Essa época era bonito, box. Bateu com a pá de dentro, falta. Deu o morrão da roça sem técnica, falta. Essa época aí o box era bem mais técnico. Ô, levou, hein, sabão. Eu vi. Levou limpo ali também. Ainda bem que o cara não tem a força que tu tem. Senão era... Ai, meu Deus do céu. Trocar com o nocauteador é a pior coisa que existe, gente. Mêêêêê! Já balançou. Não tá bem o cara ali, ó. Nossa. Ah, vai ser. Vai ser agora. O negócio é que quando pega a mão, por mais que não derrube e tu sente um pouco, afeta o sistema nervoso, cara. Já não é a mesma coisa. Ó, já pegou outra. Aí, mais uma. Não, esse cara vai cair. Algumas lutas dessas aí que eu selecionei hoje, gente. Algumas eu assisti. A maioria não. Que eu peguei uma penca de luta aí. Aguentou o primeiro round. E ele não tem muitas lutas por ponto, não, viu? Tem uma penca de luta por nocaute. Olha o sagar aí, ó. O que que é, gente? Já usou o saco de pancada da Iron Army? Não, cara. Encomendei um essa semana aí. Vai chegar. Vou botar aqui na minha... A minha sala de... A minha sala aqui. Vou fazer um estúdio pra começar a gravar vídeo e tal. E treinar e dar aula. Que eu tô dando aula no YouTube também, né? Ih, ali foi o ombro que ele machucou. Achei que tinha sido golpe. Ah, mas poxa vida, hein? É porque não pegou nenhum bem, bem, bem cheio, tá ligado? O negócio é a distância também, né? Quando encontra a distância ali bem, ou quando vem, quando o cara tá se aproximando e ele bate, cara, caixão. É... Esse aí, Esquinhakuma. Esse aí mesmo. Nocauteador de distância, de longa distância. Vocês acham que tem atualmente, atualmente, um peso pesado, que no Olímpico conseguiria vencer um cara desse aí, cara? Soltinho. Porque, assim, ó. Esse cara, vocês têm que entender que ele tem, se não a mesma, mais pegada que o Wyder, tá? Porque ele tem um histórico no nocaute, gente. Claro que o Wyder tinha que ter continuado no Olímpico pra ver se ele ia ter tanto nocaute. Mas ele tem mais nocaute no Olímpico, muito mais nocaute no Olímpico que o Wyder tem. E ele é mais... Claro que ele não é um exemplo de técnica também. Porque ele é grosso. Ele é boxador grosso. Bate pra arregaçar mesmo. Mas ele é mais soltinho, esse movimento tá melhor que o Wyder. Aí eu pergunto. Vocês acham que um cara desse aí... Né? Vamos atualizar. Vamos ver se ele... A genética dele. Ele. Treinando hoje em dia. Né? Porque o boxe evoluiu. Treinando hoje em dia. Esse cara. Vocês acham que ia ter alguém... Alguém no mundo pra enfrentar esse cara no Olímpico? Meu Deus do céu. Não ia ter, gente. Ih, já abriu contagem. Não ia ter, cara. Me diz aí se vocês acham que teria alguém. Eu não vejo ninguém. Ele é igual na época dele. Ele ganhou durante 12 anos, né? 12 anos não. 8 anos. 3 Jogos Olímpicos consecutivos. Medalista Olímpico. Então... Não tem. Hoje em dia... Muchach. Hoje em dia ele pegaria esses campeão pesado aí, ó. Meu Deus. Joshua. Fury. É... Wider. Muchach. Ele ia passar o carro nesses caras tudo aí. Ah, acabou a luta e parece que o cara se machucou ali. Mas ele ia passar o carro. Mas não tenho dúvida. Eu virei Jesus. É. O cabelo. Tô deixando crescer, pô. Mas não é fácil, não. Enfrentar um local de a dor não é fácil, não. Olha o tamanho desse cara. Esse árbitro aí, ele deve ter 1,80 e poucos. 1,90 talvez, quase. Félix Sabon, não tenho certeza de qual a altura dele. Mas deve ser quase 2 metros. Se não é 2 metros, é quase. Tem uma foto com ele, bicho. Nossa, o cara é muito grande. Isso aí quem fazia era o... Eu vi o sobrinho... Nossa, quase acertou o cara. O sobrinho dele fazendo isso aí. O sobrinho dele luta atualmente, tá? Acho que já não luta mais na seleção. Tava na seleção, tem não. Aí outra luta. Desculpem o vídeo aí, não tá muito bom. Mas é que os vídeos são muito antigos, né? Galera, chega deixando o like aí. E quem puder, compartilha ele nos grupos aí. Vamos divulgar o box. Eita, mas já entrou a mãozinha, hein? Eita, não. Eu nem vi o que aconteceu. Eu vou voltar aqui, se vocês me perdoem. Vou voltar aqui, porque eu nem vi o que aconteceu. Acho que entrou a mão direita ali, um reto. Vai soltar. Agora. Aí, mamá. Soltou. Andou pra trás e... Boft. Acabou a luta. Parece mentira, né? Caramba, velho. Que é isso? Meu Deus. Imagina isso. O cara vai lutar. Oito segundos, cabou a luta. Você tá louco. Ah, vai mostrar o replay. Andou pra trás. Bum. E tu vê que nem... Nem teve aquele alcance, né? Pra ele trabalhar bem a cadeia cinemática. Bum. Pegou ali. Já foi. Ah, o Vladimir. Pô, boxador bom, cara. Só que não chega aos pés desse aí, né? Pra mim, esse cara aí, bicho. E o Teófilo Stevenson. Peso pesado no Olímpico. Se fosse treinado hoje em dia, não tinha pra ninguém, cara. Não tinha pra ninguém. E o Teófilo Stevenson era técnico. Esse aí é o dinamite em pessoas, cara. Mas o Teófilo era um cara técnico, cara. Pô, um cara tranquilão, controlado. Bem mais técnico que ele. Só que quando soltava a mão também... Eu vou trazer o próximo vídeo aí. Vou fazer as melhores lutas do Teófilo Stevenson. Vou trazer na semana que vem. Era pegar, cara. E o Teófilo Stevenson também tinha a mão de trás rapidíssima, cara. Quando soltava aquele reto, pegou, acabou a luta. Pegou, acabou a luta. Mesma coisa esse aí. E como eu falei no começo aí, pra quem tá chegando... É... Pra quem tá chegando... O... Ele é tricampeão Olímpico e seis vezes campeão mundial, esse cara aí. É o boxador melhor atualmente no mundo. Vivo. Tá falando aí do governo e tal. Do boxe cubano. Aí, vai começar aqui outra luta. Olha como é que ele entra na luta. Correndo pra cima do cara. Parece que é pra... Parece que é pra deixar o cara com medo, ó. Olha isso. Olha a mãozona lá na frente, que bonito. Mãozona lá na frente, ó. Você... Você vê que ele... Até as pernas ele mantém mais aberto. E olha como se movimenta. Soltinho, ó. E é difícil, cara. Um cara alto que nem ele se movimentar assim. É muito difícil. Tirá-lo! Os cubanos gritando. Tirá-lo! Tirá-lo é... Porque tirá-lo é... É tirá-lo mesmo. Eles tão falando... Porque eles sabem que se ele bater com a mão de trás e acertar, acabou, né? Então eles tão mandando soltar a mão de trás. Tirá-lo! É, e tem outra coisa também que o cara... Nossa! Gente do céu! Ah, vai ficar no cantinho do ringue? Tem certeza? Opa! Aí está bom. Vai na curta distância? Chamou, chamou, chamou. Tá vendo, ó? Isso é um árbitro. Não, vou até dar um pause aqui. Isso é um árbitro. Tá na regra! Cara, isso é um árbitro. Todo mundo que é do boxe, isso é um árbitro. Isso é um árbitro. O cara não pode falar nada pro outro. Falou, vem, vem! O árbitro foi, chamou atenção, ó. Cala tua boca aí que tu não pode falar nada. Isso é um árbitro. Entendeu? Regra é regra. O árbitro tá ali pra fazer cumprir. Faltou? Cala a boca. Cala a boca. Isso é um árbitro. Malandro chamando. Vem, vem! Tem que chamar atenção aí, deu. Tá na regra, acabou. Se tá no regulamento, não é pra bonito. Bem feito. O boxe não é pra conversar, não. Pra lutar. É nessa distância aí que é o perigo. Quando ele vai pra trás e solta a mão. Essa luta tá mais bonita, hein? Tá mais combativa. Esse é o jogo, ó. Tentar não deixar ele à vontade na distância pra soltar a mão. Cortou ali, pelo jeito. Eu também acho. Pera aí, pera aí, pera aí. O que que houve aqui? Ai, nervosinho. Pera aí, vamos entender o que aconteceu aqui? Mandou pro corner. Ah, ele deu um soco no maluco. Ele deu um soco no sabão. Ficou puto com alguma coisa. O que que ele tá reclamando, cara? Se cortou, e aí? Tá falando que de certo foi cabeçada, mas acontece, pô. Até parece. Esse bicho é foda. Ah, agora vai pegar fogo mesmo a luta. Se xingaram ali, o cara bateu nele. Só que, pra mim, onde mora o perigo é isso aí. Se deixar ele dar aquele passinho pra trás e encontrar a distância, o cara vem com a fome assim, ó. Aí, ó. Ó, galera. Tira, alô. Me. E tá no veneno. Tomou, tonteou e tá no veneno. Ah, o árbitro vai parar. Não? Aí, árbitro, não faz isso. Ó, o sabão. Tiraram a toalha. Sabão é pra cima, já. Um monte de árbitro. Os cubanos, ah, foi em Cuba, ó. Os cubanos é uma loucura. Os cubanos é uma loucura. O Fidel Castro não pediu uma luta desse cara em Cuba. Deve tá aí. Galera, chega compartilhando aí. Deixando aquele like. É isso aí. Ajuda a divulgar like. Esse aí é o melhor boxeador vivo do mundo atualmente. Félix Sabon. Tricampeão olímpico, seis vezes campeão mundial. Giro, toma. Viu? Girou. Fez o pivô, que vocês gostam de chamar outro nome, né? Fez o giro e... Pimba. Legal. Ah, esse aqui falou, hein? Tá falando, ah, ele não parece muito rápido pra mim e tal. Eu já estudei ele, não sei o quê. É, ele não me parece muito rápido pra mim. Ele tá falando que vai encurtar, não sei o quê. É um americano. Cara, eu vi o Sabon, gente. Eu vi o Sabon falando na entrevista que quando ele lutava contra atleta dos Estados Unidos... Ai, chamou, hein? Quando era Estados Unidos e Cuba, em qualquer esporte... Ó o Fidel aí com o Teófilo. Em qualquer esporte, cara, era uma rivalidade com a da treta da política que vocês não têm ideia, mano. E o Sabon, como ele é um cara revolucionário e tal, não sei o quê... Ele... Ele... Ele falava que quando era contra os Estados Unidos, cara... Cada golpe que ele dava... Era tudo que ele tinha, tá ligado? Então, vocês já podem imaginar que essa luta vai pegar fogo. Sabon mais alto, envergadura maior, dá pra ver. Esse movimento tá bem, esse americano aí. Desculpem a qualidade aí, mas é o que tem. Tira a lua. E aí em Cuba também, ó. Tira a lua. Falou que ele não parecia ser muito rápido. Ó, ele bateu e ele fez assim, ó. Não, não, não. Nada, nada. Cara, essa mão do Sabon é muito rápida, a mão de trás, cara. Pra bater esse golpe reto aí, meu Deus do céu. Tá vendo que o americano tá tranquilão, tá estudando. Não tá ali, não tá afobado. Ele tá aí com medo da mão de trás, né, né, bobo. Cara, esse cara, meu, é tipo o John Jones no UFC, cara. A envergadura de macaco aranha, tá ligado, tá ligado? Bizarro, velho. Esses caras tem uma genética do caralho. Olha o braço desse cara, o tamanho, velho. Tchátio. Você não enxerga um cara desse aí no boxe hoje em dia? Ah, o Wider, o Wider é assim. Mas é raro. Então, o americano tá bem passivo, porque ele tá ligeiro com a mão de trás, né. Só que ele tá passivo demais, não fez nada até agora. Sabon tá vencendo, por enquanto. Eita, entrou a mão. Entrou a mão, hein, gente. Let's go, champ. Entrou a mão. O pior é que não fez nada, né, o americano. Nenhum golpe, não fez nada. Aí já entrou o jab, é. É isso que eu digo, quando entra a mão, cara. Olha a mãozão lá na frente, ó. Muchach. Eita, nóis. Acabou. Olha como o árbitro naquela época... Pô, pelo amor de Deus, né. Eu não sei o que tá acontecendo com o boxe, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com o boxe. O boxe é isso aí, cara. Tem que preservar a integridade física dos caras. Levou a primeira, caiu. Levou a segunda. Pra quê? Acabou. Ah, nessa época, depois da segunda, era... Perdi, eu acho que automático, né. No mesmo round. A primeira... Não, na terceira. Na segunda. Daí na terceira, desce contagem e perdi automático. Essa foi a segunda, né. Então, não... O árbitro parou porque... Julgou que não dava mais mesmo. É, é. Esse é o animal, viu, gente. É. Ele dançou muito rápido pra mim. Não parece muito rápido pra mim. É, é. Não dá pra cantar vitória antes da luta, não, gente. Não façam isso jamais, viu. Não cantem vitória antes, não. É muito feio. Daí, quando perde... A dancinha dele, né, depois da luta. Cara, é bonito, cara. É bonito ver... Porra, a maioria das lutas aí, primeiro, segundo round, é bonito. Poxa vida. Pra... Pra... Pros americanos, né, é muito legal, né. Pra quem vende... Com a... Com a luta, né, no estádio e tal, não é muito... Vamos pra próxima luta. Esse é o Theophil Stevenson, gente. É o cara que era tricampeão olímpico antes do... Quando ele se aposentou, quem assumiu o lugar dele foi o Félix Sabon. Próxima quinta-feira eu vou trazer a história dele aí. Pelo menos as lutas dele, né. Tem um vídeo no canal aqui também sobre ele. Esse é o cara que poderia ter chego mais longe. Todo mundo dizia... Ele tinha passado o carro em todo mundo. Em 84, ele ia ganhar a quarta medalha olímpica. Ia ser o único boxeador da história que ia ganhar a quarta medalha olímpica. Não tinha adversário pra ele naquela época. Ele nocauteava todo mundo. E por causa do boicote, ele não participou, né. Então, infelizmente. Cheguei atrasado porque ele não disputou no profissional. Ah, então. Tanto... É porque assim, ó. Esse cara e o Theophil Stevenson, os dois têm uma coisa em comum. Eles são muito revolucionários, muito apegados ao sistema, ao governo, negócio de política e tal. E eles não... Eles não queriam se vender. Essa é a verdade. Se eles quisessem lutar contra eles, que entrassem pro boxe olímpico. Entendeu? O boxe olímpico... Eu já vi ele falando sobre isso. O boxe olímpico tem muito... Os caras usavam muito esteroide, muita coisa. Ele não era a favor do boxe profissional, porque... Pô, imagina, 12, 15 rounds naquela época, talvez. Na época do Theophil era 15. Levando golpe. Não achava uma parada muito saudável. Enfim, tem várias coisas assim, né. O boxe profissional é mais sujo. O boxe profissional não é tão técnico, né. E... Enfim, queriam fazer a mesma coisa com o Ali e com o Stevenson, né. E o Stevenson também não se recusou, né. É por questão política mesmo. Olha o sabão, como esse movimento, ó. O cara vindo, o cara vindo. Cuidado. Cuidado com a mãozinha de trás. O cara vindo que nem foguete. Soltou, mas não soltou bem. O sabão tá lento nessa luta, né. Meu Deus. O negócio é que, gente, ele é um cara que joga o peso inteiro no golpe, né. Então, apesar disso, eu não sei em que ano foi isso aí. Porque talvez no fim da carreira ele já não estivesse tão rápido, né. Nossa. E o cara é alto também, hein. Só que eu acho que nunca o sabão pegou um cara mais alto que ele. Não deve ter pego, não. Porque, poxa. Essa altura aí. Ele é mais alto que o Stevenson, acho. Teófilo Stevenson. E o Teófilo Stevenson já era alto. Galera, chega deixando aquele like aí. Quem puder, joga lá no grupo do Facebook lá, o Box Brasil. Joga lá. A live. Joga no grupo aí, de box aí, do WhatsApp. Compartilha aí, não custa nada. Só pra ter mais gente aqui, conhecendo aí essa fera. Que golpe foi esse, gente? Que golpe foi esse, gente? O que foi isso? Digita aí. O que foi isso? Muchacho. Que golpe foi esse, hein. Meu Deus. Savon, cara. Eu, bem sinceramente. Não é porque é cubano nem nada, não. Mas é que esse cara, velho. Ele era um fenômeno, gente. E, tipo, qual que é o problema? O problema é que, por exemplo, o Mike Tyson tinha pegada? Tinha. Só que a maioria dos adversários do Mike Tyson não eram os caras que conseguiam se movimentar muito bem, né? Poucos. Os caras eram aquele estilo de lutar meio paradão pra bater e tal. Esse já é um cara que se movimenta um pouco mais. Então já não seria uma luta tão fácil assim pro Mike Tyson. E outra questão, gente. É que... Tudo bem o Mike Tyson se movimentava, tal, não sei o que. Só que, cara, a primeira que entrasse no Mike Tyson era nocaute. E a primeira que entrasse do Mike Tyson nele também era nocaute. Só que eu digo pra vocês. É mais fácil entrar na dele do que na do Mike Tyson, cara. Porque ele se movimenta. E outra coisa, mano. Os cubanos entendem muito de tática. Se esse cara fosse lutar com o Mike Tyson, o Mike Tyson não ia encontrar ele tão facinho assim, não, cara. Que ele ia lutar exatamente da melhor forma possível que ele tinha que lutar contra o Mike Tyson. Então ele ia tentar amarrar a luta, abafar a luta quando tivesse na curta. E só ia bater na distância e se movimentar. Não ia ficar parado. Pega as lutas do Mike Tyson, cara. O Mike Tyson, quando encurta, encontra a distância, solta a golpe e acabou. Só que ele tem que fazer isso. Ó, como ele lutou com o Holyfield, como ele não conseguiu. O Holyfield controlou, abafou, agarrou. Manipulou a cabeça dele. Babafou a luta toda. Já é outra luta. Ah, não. Isso aí é outra coisa. Paulada, né, gente? Meu Deus. Foi uma... Ah, esse aí, se eu não me engano, é outro... Outro americano. Esse aí, se eu não me engano, já é outro americano. Ele calaio. Você viu o olhar dos caras pra enfrentar ele. É uma viagem, né? É. Vamos pra cima. USA. Tem uns caras gritando. É, americano mesmo. Williamson. Não faço ideia quem é. Comentarista russo. Eita, meu Deus do céu. Opa. Olha, não vai... Nossa, eu ia falar. Não vai assim de atacador que tu vai tomar uma só. Edito e feito. Já entrou, mano. Você vê como ele fez? Deu o passo pra trás e... Tum. Deu aquele passão pra trás e... Tum. Ó, o Fair Play. É isso aí, ó. Foi lá ajudar ele. É isso aí. Vamos ver. Deu o passo e... Duf. Muchacho. Achei legal a atitude dele de ajudar o cara a levantar. Olha. Meu Deus do céu. Muchacho. Muchacho. É difícil, cara. Negócio que... Não dá pra ir, ó. Pior coisa que tem pra lutar com o cara. Que tem pegada. É ficar que nem um atacador. Assim que nem o cara veio que nem na loucura. Outra luta já. Ficar vindo que nem louco, meu amigo. Todo aberto, todo doido. Batendo que nem maluco. Na primeira que ele jogar e pegar, acabou a luta. Edito e feito. Olha o Holyfield, como foi paciente contra o McTysen. E aí, meu Deus do céu. Olha lá a mão dele ali, bicho. Você vê como o Sabon ficou assim, né? Tentando se afastar. Mostrando pro árbitro que ele não tava agarrando. Pro árbitro separar a luta. Cara, o boxe tem que voltar com as manchinhas brancas, velho. Pelo amor de Deus. Não tem o que limpar o boxe de novo, cara. O boxe olímpico tem que ser mais técnico de novo, cara. Tá virando bagunça. Os caras tão batendo com a bunda, pô. Tão pontuando com a bunda. Batendo de qualquer jeito, pelo amor de Deus. O capacete nem serve na cabeça dele direito, tá vendo? Ficou um pedação na cabeça atrás pra fora. Eita. Cara, esse cara é muito grande, cara. Depois eu vou botar no meu Instagram. Segue lá, arroba a Tainagraph. Vai lá no meu Instagram, vou postar a foto lá. Vocês veem o tamanho desse cara. Eu tô do lado dele numa foto. Vocês veem o tamanho dele e o tamanho da mão dele. Que é um bagulho absurdo. Eu não sei quanto ele tem de veigadura, mas com certeza mais de dois metros. Dois metros e lá vai cacetada. Capaz de ter quase três. Eita. Não pegou limpo, mas pegou. Você vê que o cara tá agarrando, né? O sabão tá tendo a sair pra agachar a distância ali pra sentar ali a mandioca. Ou melhor, o golpe, né? Mandioca não. Nicolino Lotte. Sim. Pois é. É, mas é que assim, ó. A gente tem que ver também que tem uma coisa que falam que eu não acho que é o fundamental, mas conta muito. É, o Tyson, uma época. Gente, o nocauteador, ele depende de força e velocidade, mas principalmente de força. Se ele perde um pouco de velocidade e ainda tem bastante força, ele ainda consegue ser um bom boxeador. Exemplo, Foreman. Foreman velho ainda tinha pegada pra caramba, mas não era a mesma velocidade. Sabe o que eu tô falando, né? O Foreman. Agora, quando o cara depende de força e também de muita velocidade, que nem o Tyson, meu irmão, perdeu força e velocidade, já era um nocauteador, cara. Um cara que nem o Tyson, já era. Perdeu um pouquinho de força, perdeu um pouquinho de velocidade, já era. Não dá. Tem gente que, por isso que eu acho que o Foreman era um nocauteador mais forte do que o Tyson. Porque você vê que ele se manteve um baita de um nocauteador por muito tempo, mesmo depois de velho. Mano, olha o que é golpe legal, isso aí. Galera, chega deixando o like aí. Toda quinta-feira, 8 horas. Essa é a hora do boxe. Nós vamos estar aqui. Meu Deus, se pega, cara. Ixi. Ixi. Meu Deus do céu. Ele, talvez vocês conseguem enxergar, ele só quer encaixar aquela mão de trás. Ele fica o tempo todo ali assim, ó. Só quer encaixar aquela mão de trás. Tudo que ele quer. Olha como ele se movimenta bem, né? Ele é muito grande. É muito difícil o cara dessa altura se movimentar assim. Nossa. Ui, ali entrou, hein? Ui. Não, árbitro. Não bota não, árbitro. Não bota não, árbitro. O cara não tá bem, gente. Dá pra ver que ele não tá bem. Olha o movimento das pernas, como já não é igual. Aí. Isso é um árbitro. Essa época os árbitros eram bons. Não sei o que aconteceu com os árbitros hoje em dia. É isso aí, fez certinho. Acabou a luta ou ele parou? É, ele parou a luta. É isso aí, gente. Os árbitros naquela época eram bons. Vocês acham que tinha alguma chance pra esse cara continuar lutando? O que que... Sabe o que ia acontecer se ele continuasse lutando? Ia tomar um reto que ia acordar uma semana depois. Tem mais luta ainda? Não tem? Tem. Tem mais luta aí. Eu não sei porque que travou aqui, gente. Acho que... Ih, mas travou mesmo, hein? Aí. Já, já, já perdi um pedaço da luta aí. Sim, mas já jogaram a toalha. O que aconteceu? Não. Deu erro aqui no vídeo aqui, gente. Foi mal. Pô, jogaram a toalha ali no chinês já. Poxa vida. Não apareceu nenhum nocaute. Já jogaram a toalha já. É chinês ou japonês? É chinês. Não sei se foi o Holyfield, cara. Não sei se foi o Holy... Eu não sei se foi o Holyfield. Foi um americano que tava assistindo e falou assim... Eu nunca vi nada assim na minha vida. É. É. Tem mais luta ainda, gente. Tem mais luta ainda. Eu acho. Pô, mas eu tinha baixado a luta certinho ali. Vamos ver pelo menos o replay aqui da luta. Um chat. Olha lá. Nossa. Não tem o que fazer, né? Meu Deus. Puxa, era foda. Ah, eu não sei. Mas ele era grandão mesmo. Ele era alto. Ó, no celular a imagem fica bem boa, gente. No celular dá pra assistir e fica bem boa a imagem. Aí, ó. Ah. Mas será que começou a luta e ele já fez isso, já? Porque ele tinha os nocautes assim. Começava a luta, ele soltava a mão e acabou a luta. Ele fala daquele jeito que os boxeadores que levaram muito golpe falam. Meio... Ele não é falador, gente. Ele falou que ele se prepara pra subir no ringue e lutar e acabou. Essa galera do canal da televisão adora que ele fique falando e desafiando os outros. Ele falou, não, me prepara pra subir no ringue e lutar. Ele falou, não, não. Falou que a mão na frente do adversário estava muito para frente, ele percebeu isso. E eles se preparam para esse tipo de coisa. E ele disse que ele estava muito impressionado com esse ponto, mas ele disse que seria difícil para você realmente melhorar contra esse tipo de oposição. O que você acha sobre isso? Ele disse que ele estava muito impressionado com essa manovereza, mas ele disse que esse tipo de oposição não vai poder continuar lutando com o seu campeão. Eu disse que ele queria ser torcedor. Até o momento eu quero o Wayne dessa ordem em torcedor. Eu sou o campeão do mundo, essa é a emoção. Calou a boca do Holyfield, hein? Vocês ouviram essa? Vocês ouviram essa? Ah, porque o Holyfield falou que se ele continuasse lutando com o oponente daquele nível ali, ele não ia continuar avançando na carreira dele. Daí ele falou, não, eu sou, não sei quantas vezes campeão olímpico, não sei quantas vezes campeão mundial. Como quem diz, porra, você acha que eu ia ter chegado até onde eu cheguei enfrentando só um cara que nem ele? Os caras estão fazendo isso, gente, para tentar provocar ele e tal, fazer uma luta no profissional. Ele disse que está trabalhando em vista do 4º ouro olímpico, né? Mas ele não chegou a ganhar o 4º ouro olímpico, não, ele ganhou só 3 meses. Ele foi 6 vezes campeão mundial. Bom, galera, é isso. Obrigado por todo mundo que participou. Essa foi a hora do boxe da quinta-feira. Quinta-feira que vem tem mais. Quem puder aí, deixa nos comentários aí o que vocês acharam dele, se vocês já conheciam ou não. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí se vocês acham que teria alguém páreo para ele atualmente. Se tem alguém, ou na história do boxe, deixa aí nos comentários. E no mais é isso. Quem puder compartilhar aí, agradeço. Até quinta-feira que vem. Falou!